É que a gente possa, o nome do projeto é Orçamento Participativo Municipal. Esse Orçamento Participativo Municipal, ele é parecido com aquele desenvolvido pelo governo do estado do Maranhão, que é do Orçamento Participativo, onde a população se junta para poder definir para onde vão os recursos daquele orçamento. E aí a gente precisa só definir junto à Câmara Municipal quanto será do Orçamento Público da Prefeitura que será destinado ao Orçamento Participativo, a Câmara, isso aí tem que ter um diálogo entre o Executivo e a Câmara Municipal para definir uma porcentagem, digamos 5%, 2, 3, 4, 5%, 10%, enfim. É preciso definir qual é a porcentagem do Orçamento Público que é votado na Câmara Municipal quantos porcento dele será destinado ao Orçamento Participativo. E eu vou explicar porque, assim, eu já fui abordado por algumas pessoas querendo saber, mas como é que vai funcionar o Orçamento Participativo? Muito bem, um dia, a gente vai tirar um dia para que a população defina, a gente pode ser no auditório da Prefeitura, pode ser no auditório da UEMA, esse encontro, onde a gente vai tirar um dia para que a população faça o debate de todas as questões. O que se quer como prioridade? O que vai ser definido para que o recurso do Orçamento Participativo seja investido? Então, a população é que vai definir. O que é a prioridade? Onde é que a população quer que define? É num centro esportivo? É numa academia? É uma escola? É uma escola em tal comunidade? Em que lugar? O que é que a população acha que é importante ter mais na cidade? Então, parte desse orçamento, que é o Orçamento Participativo, ele será destinado para algumas pautas que a própria população vai debater, deliberar e aí resolver que vai ser investido. E aí o município só vai executar o que foi definido ali pela reunião do Orçamento Participativo. Então, essa é a ideia, para que as pessoas possam debater e participar dessa ideia, dessa proposta. Então, é uma forma de aproximar mais a população das decisões, porque, gente, olha, tem uma coisa que ao longo do tempo, o que eu pude observar, no pouco tempo que eu acompanho política, é que a falta de participação da população gera uma descrença das pessoas na política partidária. Sendo que a política partidária, ela é central na definição de qualquer coisa na nossa sociedade. No imposto, se vai aumentar, se vai diminuir, no preço do produto, x ou y, quanto será cobrado no imposto, na entrada ou na saída do produto. Se o produto sai in natura daqui para os Estados Unidos, se ele vai ser beneficiado de lá para cá. E aí tem que ter uma tarifa. Tudo isso é política que define. E a gente tem que se interessar. A população, aos poucos, ao longo da história, a gente está vendo que hoje a política tem uma certa descrença. As pessoas olham para você e, às vezes, ficam questionando. Eita, mais um, está vindo aí mais um para prometer e não voltar. Não é bem por aí. A gente precisa garantir que a crença na política, ela precisa existir. Nós temos que ter pessoas comprometidas. É a presença de pessoas comprometidas na política que vai fazer com que a população não se distancie. É minha força.